Oi, meu nome é Carol e só pra não perder o costume eu vim falar de bazar, gente Eu sei que vocês gostam, então reclama O bazar que eu vim falar hoje pra vocês é o Naps É do lado do metrô Santana Então não tem por que não ir, quem é aqui de São Paulo, é claro, né? É um bazar fixo, ou seja, tem todos os dias É ótimo, é grande, é barato Viu o vestido de noiva nesse lugar Além de ter coisas... Eles fazem um trabalho social, assim, com o dinheiro arrecadado do bazar Que, cara, é incrível Todas as informações vão estar aqui embaixo E agora eu vou parar de papo e vou mostrar o que vocês querem ver São minhas compras A primeira blusinha que eu comprei é um laranjinha Tá em zigue-zague, ó Toda em zigue-zague, bem verão, na verdade Com uma rendinha atrás Tá com a etiqueta R$5,00 Essa outra eu peguei na seção masculina Do Led Zeppelin Bem bonita Eu adoro o Led Zeppelin, como dá pra ver No meu quadro Aqui, esse quadro é do Led Zeppelin Agora eu vou mostrar O achado do dia, tá? Olha isso Ela foi R$12,00 Gente, ela é muito bonita Ela é meio bomberzinha, sabe? Ela é toda forrada Ela é G Ah, eu também comprei essa blusinha Que foi R$4,00 ou R$5,00 Eu não me lembro Ela é bonita e ela é branca Ela está branca O que também é muito importante Aí eu achei essa rede Ela meio perdida e tal Estava R$15,00 E aí eu trouxe uma rede Comprei também esse blazerzinho Bem, 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 bem vintage A gola e a manga dele E ele me foi R$6,00 Então compensa Coisas que a gente pega no pulso Depois fica pensando Ah, né? Essa blusa aqui foi R$1,00 Também é legal falar que tem coisas De R$1,00, R$2,00 e R$5,00 lá Ficam bem ali no comecinho E as coisas lá dentro São em torno de R$4,00, R$5,00, R$6,00 E aí o casaco às vezes é um pouquinho mais Entendeu? Essa blusa Essa blusa Porque eu gosto muito dessa cor Foi R$1,00 Eu achei uma coisa que eu queria Que é uma saia Cintura altérrima Comprida Não sei se você gosta desse tipo de saia Mas lá você vai encontrar R$5,00 Sério, vá Não esqueça de falar Ah, foi a Carol Godoy que me recomendou Espero que vocês tenham gostado das coisas que eu comprei